E aí, Donati, como é que tá aí? Começando, mais um react, na expectativa? Ah, na expectativa, né? Vai chegando a hora do jogo, a tensão vai aumentando. Novinho, ou novinho não, menorzinho. Aquele, aquele palpite seu. Ah, eu não mudo, mano. Confio no motivo. 3x0? 3x0, 3x1 do Luiz Adriano, pra calar a boca dos caras que eu não gosto dele. E o Pepe? E, rapaziada, 2x0 Palmeiras, Luiz Adriano e Rony. Tá ficando mal, hoje. A gente, a gente fez o palpite... 1x0 no Luiz Adriano. 1x0, né? Bora, então, rapaziada. Rony, 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 come ele. Chega, bateu no cruzado. Ah, de chinelo havaiana. Tá de brincadeira, velho. Estou de cocaína, cara. Ah, ele bateu de chinelo havaiana na bola, mano. O bonitinho aqui pra cima. Foi tirando tudo. Caralho! Oh, explosão, explosão. Tem que esluxar. Não, amarelo só. Amarelo só o caralho. Não, não, não. Ah, que isso, mano? Olha o Mike. Olha o Mike. Ele é muito ruim, gente. Meu Deus, velho. Vai tomar no cu, hein, mano. Muito equipado. Pô, ele faz dar saudade do Marco. Mano, mas eu fiquei indignado com esse chute do Luan. Cadê os caras no meio, velho? Vai lá, caralho. Deixa a porra do bagulho. Aí ficou um esperando o outro marcar. Ah, quem que é o Michael tá marcando? O Mike é horrível, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos no Luizito. Bora pra cima. Deve... Ah, nada. Não fez nada. Não fez nada, velho. Não fez nada, velho. Não fez nada, mano. Não fez nada, não fez nada. Não chocou, não tocou, não fez nada. Olha a merda aí, mano. Ainda deu o amarelo pro Renan. Foi bom, pô. Pra fazer isso aí, a gente ainda não gol, então. Ah, sei lá, velho. Não precisa disso. Caralho, mano. Vai ir, vai ir, vai ir, vai ir, vai ir. Cara, mas vai cobrar a falta pra frente, pô. Caralho, velho. Caralho, se é pra fazer essa putaria, bate a falta pra frente, mano. Caralho, não consigo entender esse bagulho, mano. Olha, mano. Olha esse Mike. Como ele é ruim. Deus me livre, mano. Para de olhar pra trás, mano. Olha, caralho, mano. Pô, na moral, mano. Ele tá indo a bola pra frente, ele quer voltar, mano. Na moral, a bica é sua. Sai, 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 sai. Ah, mano, tá louco, velho. Mike arrombado. Mike arrombado. Um chute merda desse, um chute merda desse, velho. Vai tomar no cu, mano. Mike merda do caralho. Lateral bosta, filho da puta, mano. Na moral, o Palmeiras consegue. Merda de lateral desgraçado. O cara não fez nada o jogo inteiro, mano. Nossa, lateral bosta. Um chute carcomido desse, mano. Vai tomar no cu esse lateral do Palmeiras, cara. Nossa, é horrível. Tá louco, mano. Mano, eu não acredito. Mania de ficar tocando toda hora pro Everton. Horroroso, mais. Horroroso. É impressionante, mano. Puta que não a gente toma, mano. Ah, vai tomar no cu, velho. O tempo do cara to molhar duas vezes, mano. Tudo por causa da merda que ele fez. Não, mas olha isso aí também, mano. Olha o espaço lá. Caralho, que zica da porra, mano. Olha isso, mano. Uma, duas. Olha esse chute, mano. Ah, vai tomar no cu, velho. Pô, é muito azar, mano. Olha isso, mano. É horrível. O que é essa merda aí, mano? O que é a primeira peimada? Ah, não. Badeu na mão dele. Puta que pariu. Ah, não. Isso é baguninho. Não, mano. Não, não acredito. Bateu na mão dele. Então. Ah, não, não. Vai, Mike. Ali, porra. Caralho, lá em cima, velho. Caralho, mano. Vai dar um picão. Não tem coragem de dar um passo. Não tem coragem de virar a porra do jogo. Lateral merda, mano. Caralho, mano. Vai, louco. No meio, no meio, no meio. Toca, toca. No meio, no meio. Caralho, puta, puta, velho. Que bosta de atacante, mano. Caralho, mano. Uma hora pra tocar a bola no lado, velho. É o simples, mano. É tocar a bola no cara, mano. Quer ficar levando, velho. Se eu fuder, vai ver, cara. Se eu fuder, cara. Caralho, mano. Se eu jogar com medo, não joga, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Olha a bola na área, mano. Caralho. Vai tomar no seu c... Caralho. Vai, Rony. Vai, Rony, caralho. Vai, Rony. Tá ganhando, filho da puta. Nossa senhora da parecida. É sério, mano? O Palmeiras não foi na bola, o Palmeiras não foi na bola, o Palmeiras não foi na bola. Mas o que é isso, velho? Um deixou pro outro, mano? Mano, o que é isso que ele fez, mano? Que loucura foi essa aí dessas vagas, mano? Ele parou de correr, mano? Meu Deus do céu. Para com essas bolas longas, velho. Ele tá forçando muito, cara. Ó, parece que os Palmeiras só bicão, mano. Esse é um jogo... Pô, é só ligação direita. Não tem direita pra ir pra frente. Olha, olha. Lado, outro lado, ali. Nossa senhora, meu Deus. Pô, não é possível que não dá pra trocar a bola pros caras que estão abertos ali, velho. Ele não tem direita, ele não tem. Ele nem tenta, mano. Ele só vira pra... Olha isso, é só chutão. É festa do Bumba Meu Boi, mano. Nossa senhora. Ah, dá de brincar. Essa aí é um tapa na cara pro torcedor. Que que é isso, velho? Você tá de sacanagem, mano. Que feio. Quanta gente do São Paulo. Pega, 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 pega. Boa, vai. Toca. Não, 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 não. O cara tá lá atrás, hein? Não, não tenta nada, mano. Caralho, como ele não consegue fazer uma tabela, um, dois, não consegue criar, mano? É só de ligação direta. E nem isso, tá acertando. Que antes... Ah, mas o time é covarde, já. Olha, o time não se apresenta, mano. O time não se apresenta, mano. Olha lá, mano. Deixa o São Paulo jogar a festa do seu. Ah, 30? Tá na hora já. Olha lá. Tá entendido. Acabou. Aí, falei? Olha o que eu falei. 30 minutos. Aí. Tá entendido, cara. Tá assim, tá covarde, mano. É, mano. Time covarde, mano. Aí, ó. Falei, é a cara do jogo. 30 minutos. Time covarde, cara. Time covarde. Já tá na hora de ele tá parando. Ele falou que 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 ele falou. Foda-se. Time falou de jogar. Três decisão. Me entregar desse jeito. Tem que criticar assim, mano. Tá na hora. Tá no cu. Jogando porra nenhuma. Tá jogando porra nenhuma. Time covarde do caralho. Tá na merda, cara. O time inteiro dá uma bosta, cara. O time tá jogando. Tô com medo de jogar, cara. Isso é fácil. Conta essa. Nunca vi um time não dar um chute no rock. Um chute no gol. Um chute, velho. Um chute, mano. Pode? Primeiro chute. Primeiro chute é o 38 minutos. Vai tomar no cu, velho. 38 minutos o time finalizou. Ó, ó. Ó. Olha a nossa azada. Tá cansada, gente. Tem que matar a gente, mano. Olha esse chute. Meus abenço, mano. Filha da puta. Não tem condição o bagulho desse, velho. Tá lá no cu. Esse canto é o filho da puta, mano. Não tem condição o bagulho desse. Como é, dos caras, mano? Por que que tá tentando isso, mano? Ele não jogou, mano. Ele não jogou. Velho, todo. Não dá pra acreditar, mano. Ele não jogou, mano. Não jogou. Eu prefiro perder o jogo. Suicídio, gente. Eu tô aqui jogando dessa maneira. Caralho, mano. Que lixo de jogo, mano. Pelo amor de Deus, velho. Tira os em frente, time filha da puta do caralho, mano. Vai, tá bom? Pelo amor de Deus, é muito bom o jogo da água. Pelo amor de Deus, vai.